Quando eu canto É para aliviar Meu pranto E o pranto De quem já Tanto sofreu Quando eu canto Estou sentindo a luz De um santo Estou ajoelhando Aos pés de Deus Canto para anunciar o dia Canto para amenizar a noite Canto para aliviar o açoite Canto também contra a tirania Canto porque numa melodia Acendo no coração do povo A esperança de um mundo novo E a luta para se viver em paz Do poder da criação Sou continuação E eu quero agradecer Foi ouvida a minha súplica Mensageira só da música O meu canto é uma missão O meu canto é uma missão Tem força de oração Eu cumpro o meu dever Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Aos que vivem a chorar Eu vivo pra cantar E canto pra viver Quando eu canto A morte me percorre E eu solto o canto O cara canta E a cigarra quando canta morre E a madeira quando morre canta